Fala rapaziada, estou de volta com mais um vídeo, hoje é um dia bem atípico, vou casar 8 horas da noite, estou bem ansioso, vai sendo civil, bem simples ali E também aconteceu hoje uma coisa que eu não gostei, meu cachorro Scooby, o vira-lata que tinha aqui em casa, faleceu Ele tinha mais ou menos 12, 14 anos de idade, eu fiz de tudo, dei remédio, comprei injeção, apliquei nele, cuidei, fiz de tudo, 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 mas ele não resistiu Fiquei bem triste, agora só ficou um vira-lata e um pitbull que eu tenho, mas tudo vai dar certo, Deus está no controle, já fiz o enterro dele, enterrei Bem triste, mas vou ter que, erguei a cabeça, vou casar daqui a pouco e vim gravar esse vídeo aqui rapidinho Deixa o like, compartilha o seu comentário aí embaixo e você já sabe né, se inscreva no canal se não for inscrito e ative também as notificações, beleza? E compartilha para todo mundo, como você já sabe E se puder também se torne membro do canal, o canal caiu bastante a visualização, então preciso de vocês que ajudem para manter o trabalho aqui Esperar o Vitória jogar para ver se melhora, fazer lives e trazer conteúdo também Então dito isso, eu sou o Carlos Barbosa, para quem não me conhece hein, bora para o vídeo Revira a volta, sim! O Vitória não foi processado dessa vez, ele processou alguém O Vitória processou o Palmeiras no valor de 3 milhões Então segundo o Arena Rubro Negra, o processo se dá por conta do Palmeiras ter vendido o Ian, que é da base do Vitória E não ter repassado os 40% para o Vitória Já pensou o Vitória ganhar essa causa aí? 3 milhões? Seria muito bem-vindo ao Vitória mais do que nunca hein E uma última notícia O atacante David, o atacante David que jogou no Vitória foi revelado, foi vendido para o Cruzeiro E o Vitória não recebeu totalmente esse dinheiro ainda Ele vai jogar no São Paulo em 2023 E aí, vocês tem saudade do atacante David? O que vocês pensam sobre a dívida do Cruzeiro? Eu acho que o Vitória tem que processar o Cruzeiro também Deixa o like, compartilha, forte abraço e vamos Leão! Salve nação Rubro Negra! Aquele abraço para você que acompanha o canal Carlos Futebol Eu sou Guma Guedes do Panorama Rubro Negro E vocês que acompanham o nosso trabalho sabem muito bem que eu busco valorizar essa galera de internet Esses produtores de conteúdo que levam informações do nosso colossal para o torcedor Então eu queria aqui aproveitar para agradecer e parabenizar o nosso amigo Carlos Barbosa Obrigada pelo trabalho à frente do canal Carlos Futebol Que vem trazendo aí diariamente informações sobre o nosso Vitória para o torcedor Rubro Negro Carlos, meu irmão, parabéns pelo trabalho Continue aí firme e forte A gente sabe que não é fácil produzir conteúdo Mas eu desejo que você continue nessa labuta Nos ajudando, que eu também sou torcedor do Vitória A trazer informações, a levar informações para o nosso torcedor Valeu? Grande abraço!